Queridos irmãos e irmãs, celebramos o vigésimo primeiro domingo do tempo comum. A passagem do Evangelho que será proclamada é do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos, quem dizem as pessoas ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou, Felizes tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta de Jesus não é dirigida só aos seus primeiros seguidores. É a questão fundamental a qual devemos responder sempre que nos confessamos cristãos. Com esta pergunta, Jesus pede uma opção radical. Ou ele é para nós um personagem a mais, ao lado de muitos outros da história, ou é a pessoa decisiva que nos traz a compreensão última da existência, a orientação decisiva para a nossa vida e nos oferece a esperança definitiva. Quem é Cristo para mim? Que significado Ele tem na minha vida? Que atenção dou às suas propostas? Que importância os seus valores assumem nas nossas opções, no esforço que fazemos ou que não fazemos para segui-lo? É sobre a fé dos discípulos que se constrói a igreja de Jesus. E aqui mais uma pergunta, o que é a igreja? Que lugar ocupa Jesus na minha caminhada de igreja? Por que estou na igreja? E por causa de Jesus Cristo ou é por outras causas? Como nós ouvimos o Evangelho deste domingo, é o célebre trecho central na narração de Mateus, em que Simão, em nome dos doze, professa a sua fé em Jesus como Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus chama Simão, bem-aventurado, por esta sua fé, reconhecendo nela uma dádiva especial do Pai, e diz-lhe, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Meditemos um momento precisamente acerca deste ponto, sobre a constatação de que Jesus atribui a Simão este nome, Pedro, que na língua de Jesus se diz Cefas, uma palavra que significa rocha. Na Bíblia, este termo rocha é referido a Deus. Jesus atribui a Simão, não pelas suas qualidades, nem pelos seus méritos humanos, mas pela sua fé genuína e sólida, que lhe adivém do alto. Jesus sente no seu coração uma profunda alegria, porque reconhece em Simão a mão do Pai, a obra do Espírito Santo. Reconhece que Deus Pai conferiu a Simão uma fé confiável, sobre a qual ele, Jesus, poderá construir a sua igreja, ou seja, a sua comunidade, isto é, todos nós. Jesus tem a intenção de dar vida à sua igreja. Um povo assente, não já na descendência, mas na fé, ou seja, na relação com ele mesmo, uma relação de amor e de confiança. A nossa relação com Jesus constrói a igreja. E por conseguinte, para dar início à sua igreja, Jesus tem necessidade de encontrar nos discípulos uma fé sólida, uma fé confiável. É isto que ele deve averiguar nesta altura do caminho. E o Senhor tem em mente a imagem do construir, a imagem da comunidade como um edifício. É isso porque, quando ouve a profissão de fé bonita de Simão, o designa rocha e manifesta a intenção de construir a sua igreja sobre aquela mesma fé. Aquilo que aconteceu de modo singular em São Pedro, acontece também em cada cristão que amadurece uma fé sincera em Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. O Evangelho deste domingo interpela também cada um de nós. Quem é Cristo para mim? Que significado ele tem na minha vida? Que atenção dou à sua proposta? Que importância os seus valores assumem nas nossas opções, no esforço que fazemos ou que não fazemos para segui-lo? É sobre a fé dos discípulos que se constrói a igreja de Jesus. Como está a minha fé? Cada um responda no seu próprio coração, Como está a minha fé? Como encontra o Senhor os nossos corações? Um coração sólido como a pedra? Ou um coração arenoso, ou seja, duvidoso, desconfiado, incrédulo? Neste domingo, é bom pensar sobre isso. Se o Senhor encontrar no nosso coração uma fé, não digo perfeita, mas sincera, genuína, então, Ele verá em nós pedras vivas com as quais construir a sua comunidade. A pedra fundamental desta comunidade é Cristo, única pedra angular. Por sua vez, Pedro é pedra, enquanto fundamento visível da unidade da igreja. Mas cada batizado é chamado a oferecer a Jesus a própria fé, pobre, mas sincera, para que Ele possa continuar a construir a sua igreja hoje, em todas as partes do mundo. Também nos nossos dias, muitas pessoas pensam que Jesus é um grande profeta, um mestre de sabedoria, um modelo de justiça. E ainda hoje, Jesus pergunta aos seus discípulos, ou seja, a todos nós, mas vós, quem dizeis que eu sou? O que responderemos? Pensemos, pensemos nisto. Mas, sobretudo, orizemos a Deus, por intercessão da Virgem Maria, oremos a fim de que Ele nos conceda a graça de responder com um coração sincero. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é uma confissão de fé, este é precisamente o nosso credo. Ó Jesus, Tu para muitos és apenas um homem bom, justo, generoso, que escutastes os apelos de Deus e que Te esforçaste a ser um sinal vivo Dele, como tantos outros homens antes de Ti. Para nós, Teus discípulos, que professamos a mesma fé de Pedro, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o libertador esperado por Israel, enviado por Deus para libertar o Seu povo e para lhe oferecer a salvação definitiva. No entanto, para nós, membros da comunidade e do reino, Tu não és apenas o Messias, és também o Filho de Deus, pois tendes uma relação particular com o Pai, que Te elegeu e Te confiou uma missão. Tu, Jesus, Filho de Deus, recebes vida do Pai e vives em total comunhão com Ele numa relação de profunda intimidade, que Ele, Teu Pai, te confiou uma missão única para a salvação do mundo. e para que seja possível a Pedro testemunhar que Tu és o Messias, Filho de Deus, e edificar a comunidade do reino, Tu prometeste-lhe as chaves do reino dos céus e o poder de ligar e desligar. Assim, Tu destes ao apóstolo Pedro a autoridade para interpretar as Tuas palavras e acolher ou não novos membros na comunidade dos discípulos do reino. Conscientes que Tu chamas a todos a integrar a comunidade do reino, rezamos para que todos estejam dispostos a aderir às Tuas propostas para serem admitidos na Tua família. A Igreja de Jesus não existe para ficar olhando para o céu numa contemplação estéreo e inconsequente do Messias, Filho de Deus, mas existe para testemunhá-lo e para levar a cada pessoa, a cada homem e a cada mulher a proposta de salvação que Cristo veio oferecer. Nós temos consciência desta dimensão profética e missionária da Igreja? Os homens e as mulheres que encontramos no dia a dia em nossa casa, no trabalho, na escola, na rua, no prédio, nos acontecimentos da vida, recebem de nós este anúncio, este convite a integrar a comunidade da salvação? E que dizemos dele ou não dizemos quando se apresenta a ocasião para testemunhar a nossa fé? Fiquemos, pois, pensando sobre isso e cada um de nós dando a nossa livre, espontânea adesão de fé ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.